Oi Alvim galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse cabelo não tá disponível ainda beleza ele vai chegar em breve aqui ó tá vendo o cabelo aí ó ó quem gosta de cabelo galera eu tô trazendo o vídeo agora para quê Porque se você tiver intenção de pegar esse cabelo aqui galera entra lá no mapa e começa a formar pontos beleza o mapa é esse mapa aqui é o mapa de dança beleza hoje chegou quatro novos itens lá beleza eu tô até que eu peguei aí a massa que eu falei para a galera sempre tava avisando aí ó peguei beleza avisando aí que ia chegar novos itens sempre eu aviso antes porque esses mapas tem que formar eu peguei a massa que tá vendo 400 mil pontos já tá até acabando aí ó tem a rosa que chegou agora eu coloco mais aqui a marrom chegou agora e chegou um esse aqui ó beleza Oxi já acabou aí vocês verem galera já acabou esse aqui tava barato mas como meu foco era a máscara eu peguei a máscara então galera sempre trago antes aí avisando vocês galera entra lá no mapa para formar ponto lá para você está tentando pegar os itens quando chegar aí vai chegar mais itens ainda galera vai chegar muito mais itens aí nesse mapa então recomendo você está farmando ali ó então galera recomendo você está farmando ali já pegou vários itens aqui eu só peguei dois galera só peguei essa máscara aqui e essa bolsa aqui também já acabou também beleza então tô trazendo um vídeo aqui só para falar para vocês que vai chegar um cabelo novo se vocês quiser pegar ou gostei desse cabelo tem intenção de pegar entra no mapa a partir de agora começa a formação os pontos como forma a se você tiver conta aqui galera e aqui é o seguinte ó tem a roleta que você pode estar rodando a cada cinco minutos você pode estar ganhando um ponto você pode tá ganhando limitado você pode tá ganhando o pet beleza lá tem 50. Beleza tem aqui a dança que você clicando aqui para dançar por 20 minutos você ganha 5k de ponto certo porque se você não se mexer você se mexer resete tem que ficar aqui só dançando de boa tem aqui também galera todo dia que você entra você vai resgatando nós tá vendo você resgata 5.000 resgata peste resgata mais do que 10.000 push também beleza tem essas coisas aí bom então galera é assim que você vai tá ganhando ponto aqui beleza quem quiser tá entrando aí para farmar que nem eu já farmei os pontos eu falei que a farmá pegar a máscara eu farmei que saiu a máscara só em tem peguei aí sai código também eu trouxe o código aí 40 mil aí eu não sei se tá funcionando vai lá no vídeo anterior lá que eu trouxe lá quatro itens grátis agora galera vai lá que tem um código lá no final do vídeo eu mostro tá na descrição do vídeo caso você não tenha usado o código aqui de 40.000 pontos beleza sempre que sai código desses mapas que eu trago para vocês beleza galera só um vídeozinho rápido para falar que vai chegar um novo cabelo aí beleza e recomendo você está farmando aí se vocês quiser pegar aquele cabelo ou algum item desse mapa aqui que ainda dá para pegar beleza esse daqui botou mas ainda tem muitos e esse aqui chegou hoje já acabou galera era fácil pessoal pegou tudo por isso que eu falo já tem que ter farmando os pontos não vou entrar só na hora que sair o item você não vai conseguir pegar só abisso beleza então é isso galera todos os links montar na descrição certo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau e aí e e a